Fala aí, meus amigos! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV. No vídeo de hoje, vamos aqui da sequência, na nossa gameplay de To The Moon, onde no último vídeo, nós entendemos um pouco mais da infância do John, né? E nós paramos o último vídeo, onde os doutores iam começar a aplicar de forma efetiva memórias para o John conseguir ir para a Lua, né? E nós retornamos aqui nesse ponto, onde na escola nós encontramos o John e o amigo dele conversando lá na mesa, né? Lembra que foi nesse ponto aqui que o John falou mais ou menos que queria conhecer melhor a Riven porque ela era estranha e ele gostava de pessoas estranhas e deu a entender que ele queria, tipo, usar esse lado estranho dela para o proveito próprio, né? Porém, vamos ver aqui o que a gente vai fazer aqui agora, né? Vai, beleza, vamos continuar daqui. Aqui, nós temos os pontos para interagir somente a Riven aqui mesmo, né? Doutor Watts, isso é tudo culpa sua! Não consigo mais falar nada? Só isso? É, agora eu consigo vir aqui embaixo. Só consigo sair. Beleza, não vamos mexer aqui então. Vamos para onde? Sala de aula? Sala de aula aparentemente está vazia. Na sala de aula da... Eita! Olhe para mim! É a outra doutora. Neil! Eu sei o que você está planejando fazer. Eu sei que você sabe. Ah, é? Eu sei que você sabe que eu sei que... Olha, nosso contrato diz para enviá-lo à Lua. E o único jeito disso acontecer é se o Johnny tiver a motivação. Mas se para isso tivermos que apagar a Riven, então, qual o sentido? O motivo dele sequer querer ir para a Lua é justamente porque ela morreu. Eu sei, mas estamos legalmente contratados a especificamente... O que se... O contrato? Não aceitei o trabalho para fazê-lo sofrer, Iva. Não sei quanto a você, mas eu trabalho para ajudar os malditos velhotes a morrerem felizes. Eu também. E eu adoro este trabalho. Mas, se contrariarmos as nossas obrigações legais, vamos encarar um tribunal. A gente apela. Nós dois sabemos que o Johnny seria mais feliz sem ir para a Lua. O Johnny seria mais feliz com um monte de tangentes diferentes na vida. Neo. É. Não estamos aqui para brincar de Deus. Nosso trabalho é dar a ele o que ele pediu. É, mas acontece que nós sabemos o que ele quer melhor... Como é que é? É, mas acontece que nós sabemos o que ele quer melhor que ele próprio. Ouça. Só estou arriscando perder a River porque acredito nela aí. Como assim arriscando? Você vai apagá-la? E no fim das contas, vai valer a pena. Valer a pena como? Nosso tempo está acabando. Ixi, o Johnny está morrendo. Confia em mim. Diz a pessoa que me empurrou do farol. Eita porra. Você está... Maldita informação visual. Abusar do seu poder não desabilita completamente o meu controle, Iva. Eita porra. Armadilhas? Sério, Iva. Só estou... Só estou tentando conseguir mais tempo. Puxa, agradeço a honestidade. Opa, para me mover? Ai, caralho. Ai, caralho. Equipamentos caros. Esses que você está jogando. Sério, é só ficar quieto e esperar até eu terminar. Ah, vaso ferrar. Não é para cá, José. Olha, não me faça sair da máquina ET desse lugar. Você arriscaria mesmo distorcer mais ainda as memórias dele? É só parar de resistir, por favor. Isso não vai demorar. Ah, de novo não. Ou... Venha me encontrar no final do corredor. É porra. Ah, você só pode estar brincando. Isso é um jogo para você, Iva? Meu Deus, não são simplesmente Iva zumbis? São zumbivas? Não se aproximem. Estão armados. Ufa, não é que os samambaias servem para algo? Afinal. Ai, caralho. Ai. Eita porra, tem tipo umas bolas agora. Ah. É um corredor infinito. Ah, que se dane. Abri um buraco na parede, velho. Mais o quê? Ah. Ah. Nossa. Iva, o que aconteceu? Iva? Oxi. Basta me dizer o que é. Disse a River. Sempre pensei que fossem faróis. Agora o programa inteiro está ferrado. O que mais? Bilhões de faróis presos no fundo do céu. Ih. Ih. Olha os coelhos. Está pronta a River. Ela não vai mais ficar sozinha. Eu. Eu não quero ser só mais um garoto normal num mar de pessoas iguais. Ah. Aqui parece que é o John velho. Aqui com o guarda-chuva. Aqui é o John novo na escola. O John adulto. Como é a sensação? O John e a River, né? Devem ser as responsabilidades, acho. Está tipo pegando os pontos que ele tem de importante com ela. O pote de azeitona no chão. Doutor Lee. Vai te ajudar a compreender a compreender a condição dela. Eu prefiro não ler. Por quê? São tipo os pontos. Acredito que são os pontos que tiveram alguma... Alguma coisa que ficou fixa na memória do John, né? Eita porra, eles andando de cavalo. Ele velho. Tocando piano. São as partes que marcaram, né? Na cabeça do John. A bola. O irmão dele está pelado, é isso? Olá. Espere, não vá embora. Meu nome é Johnny. Qual o seu? Seu lugar? Ah, desculpa. Não quis tomá-lo todo para mim. Não, aqui não é o irmão dele. Aqui acho que é ele quando ele está conhecendo a River no... Lá no lugar que eles sentam para ver as estrelas. Olha, isso foi há muito tempo. Não sei nem o dia... Como é? Não sei o dia nem a hora, Johnny. Mais memórias perdidas, aparentemente. O que é isso? Eita, o telefone. Olá, Neil. Morpheus? Quem? É aí, você, idiota. Jura? Somos os únicos da... Aqui. Olha, seja lá o que estiver fazendo, pare. Podemos não saber o que o Johnny quer, mas sabemos bem o que ele não quer. E o que ele não quer é exatamente o que você está provocando. Já está feito, Neil. Você pode sair agora. Oh! Tem tudo para dar certo. Provavelmente. Está aqui em cima? Ah, aí, vou lá. O que você fez com ela? Relaxa. Ela só está indo para outro lugar. Ela tirou ela da escada ali, onde ele se encontrava? Sabe, uma coisa é desabilitar meus controles para me fazer comer azeitonas. Isso aqui é extremamente inapropriado. Sinto muito, mas não vamos chegar a lugar algum se você continuar resetando a memória. A esta altura é a única solução. Estou pedindo que confie em mim. Então, por favor, fique calmo e espere aqui. Porque simplesmente não me expulsa, então... Para onde você vai? Tem uma última coisa que preciso fazer. Metida. Não tinha necessidade de visualizar a porta. Para que tanto dama, Nil? Por que está lutando tanto por isso? Esquece, não temos tempo. Vai dar tudo certo, cara. É só dar meia volta. Ok. Ok. Ei, ei, ei. O que é você? Shhh. Olá? Ah, ele foi lá encontrar ela e ela não estava. A Ivo tirou ela daqui na programação. Desculpe, garoto. Já começou. Acredito que todos os pontos importantes, né? Em que ele participou e encontrou a River, ele não vai encontrar. Vamos, eles vão pegar todas as mesas boas. São todas iguais, caramba. Que nada. O Joey tem razão. As mesas perto da cozinha tem cheiro melhor. Bem melhor. E o reabastecimento de azeitonas fica ao lado. Eca, azeitonas. Nossa, o irmão dele não morreu. Por causa dessa alteração? Caramba. Salvá-lo não justifica o resto. Ele sempre poderá encontrar outra River, New. Mas ele só terá um irmão. Vamos, estamos no caminho. Vamos. Tipo, ela tirou a River e voltou o irmão? Ou, tipo, ela tirar a River da vida? Não, porque ele não conhecia a River na época, né? Tipo, ela substituiu a River pelo irmão? Ah, tem uma musiquinha. É, ó. Tipo, tudo que era ele com a River, virou ele com o irmão. Nossa, aí ele passou... A ter vontade de ir para a lua. Mas eu não me importe, mas eu não me importe se você está com a me, e tudo está bem. Não, porque eu não me importe se você está com a me, e tudo está com a me, e tudo está com a me. Então, eu não me importe se você está com a me, e tudo está com a me, e tudo está com a me. E ele escrevendo cartas, ó. Sempre, sempre, sempre escrevendo cartas. Nossa, ele escrevendo cartas, ó. Nossa, ele escreveu um livro, ó. Virou um escritor. E tudo está com a me, e tudo está com a me. Ó, virou tipo um... Ó. Caralho, o maluco foi para a NASA, velho. Estudou, estudou também. Antes da fase adulta dele, velho. Ele realmente conseguiu, hein. Você parece surpresa. O que aconteceu com o sempre conseguimos, porque somos demais? Nós não conseguimos. Ah, se anima aí, estamos na NASA. E não nos resta muito tempo. Vamos ao menos dar uma volta por aqui. Porra. Por favor, aguarde aqui. Alguém virá para guiá-lo em breve. Que patético, todo esse trabalho por uma garota. É o que pensei que fosse dizer, Neil. Que patético, todo esse trabalho por uma garota. Pronto. É bom tê-lo de volta. É, é. Para a lua. A jornada impossível de um otário que queria ser astronauta. Um romance de Joe e Wiles. Não dá pra acreditar que este lixo realmente vendeu. Este não é o mundo real, Neil. É. Tipo, ele conheceu a River quando ele era criança, né? Lá naquele ponto onde eles contemplaram as estrelas. E aí... Eles conversaram lá, né? Que, ah... Eles iam lá naquele ponto uma vez por ano para um festival que tinha. E aí a River e o John falaram. Você vai vir aqui no festival ano que vem para a gente se ver? Ah, vou. Vou estar aqui. Mas e se você não vier? Onde eu te encontro, né? Aí a River falou. Na lua. E aí, então, a doutora Eva tirou as memórias da River da cabeça do John. E ele nunca mais encontrou a River. E aí ele decidiu ir até a lua, velho. Porque ele ia encontrar a River na lua, velho. Porra, que foda. Mas aí, jovens, nós chegamos aqui na NASA, né? Chegamos na NASA mostrando aí que aparentemente o trabalho dos doutores está dando certo. E eu vou encerrar o vídeo de hoje. Eu pensei até que ia ser até um vídeo final, mas não. Aparentemente ainda tem um pouco de história pela frente. E, cara, me surpreendeu bastante. Mas aí para o vídeo de hoje foi isso, jovens. Vou parar aqui, vou salvar. No próximo vídeo eu vou continuar daqui nessa parte da NASA, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se vocês não forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito. Só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. Se você tiver alguma sugestão de game ou de algum outro vídeo que você gostaria de ver aqui no canal TVAV, também, por favor, deixe aí nos comentários, pois eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. E eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.